Cara, do fundo do meu coração, eu espero que você trabalhe em alguma coisa que você goste muito. Não precisa ser o emprego dos sonhos, mas pelo menos alguma coisa que você goste. É o que eu desejo pra você. Educadora toca mais alto. Ah, toca, peraí. Primeiro eu aperto esse botão, depois eu aperto outro. Primeiro é isso. Boa noite, Reginaldo. Oi. Tudo bem? Tudo. Juliane de Paulínia. Reginaldo, manda bala pra gente no som Maria, do Blonde. Valeu. Educadora toca mais alto. Só toca musicão nessa bagaça. Também. É você que pede, pô. Reginaldo, Alexandre aqui de Hortolândia. Toca pra gente, Charlie Brown. Valeu, educadora. Toca mais alto. Agora eu sei exatamente o que fazer. Música, história e curiosidade. Hashtag play. Um play e tudo acontece. Tudo acontece. Tudo acontece. Tudo acontece.